Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as máscaras e falar um pouquinho sobre essas diferenças entre as máscaras. E vou começar falando primeiramente da N95 ou PFF2 e a diferença entre elas. Então a máscara, lembrando, é uma barreira física para a gente diminuir a chance do contágio do Covid-19 e de outras doenças, mas nesse momento do Covid-19. Sendo uma barreira física, a gente precisa filtrar essa entrada de partículas e também diminuir a chance de saída dessas partículas para as outras pessoas. A N95 ou a PFF2, lembrando, esta é a mesma máscara, tá? Tanto a N95 como a PFF2, é uma nomenclatura diferente, mas é a mesma máscara. Então se trata da mesma máscara com o N95, que é o nome americano, e PFF2, que é o nome brasileiro do mesmo produto, tá? Essa máscara, ela é um pouquinho melhor do que a máscara normal, aquela máscara cirúrgica ou a de pano. Por quê? Porque ela tem um material que tem uma melhor filtragem, ela impede um pouco mais a entrada de materiais aí como o vírus, tá? Então por isso ela é um pouco melhor para impedir a entrada de vírus na nossa, para quem está usando, na verdade, tá? Então isso é importante para a gente diminuir a chance de pegar a doença, tá? E por isso que ela é usada no hospital, nos lugares aí de atendimento médico, tá? Uma outra coisa também que é importante a gente falar, é que esta N95 ou a PFF2, que é o mesmo produto, ele tem outras variantes, com filtro e sem filtro. O filtro, o que seria? Ela barra melhor a entrada de substâncias, então por isso ela é boa, mas ela não é tão eficaz para a saída de partículas, ou seja, para aquela pessoa que está com Covid e que estaria transmitindo, tá? Então por isso a melhor para todos seria uma N95 ou PFF2 sem filtro, porque ela barraria tanto a entrada quanto a saída de materiais, tá? Mas lembramos que o uso de máscara, qualquer que seja, ele é muito bom, é o eficaz, tá? Esta seria uma melhor máscara, principalmente para a pessoa que está transmitindo a doença, seria aquela que está contaminada e que não teria aí a transmissão dessa doença para outras pessoas, então diminuiria esse risco, tá? Então é uma máscara melhor para diminuir aí a chance de risco, tá? Mas todas as outras máscaras também funcionam com uma barreira física, é importante usar sempre e que todos usem e que a gente cobre que o outro use para que ele também nos proteja da saída de gotículas se ele estiver aí transmitindo a doença, tudo bem?